Jogador de seleção brasileira, ele brilhou em gigantes do Brasil e da Europa. Bicampeão turco, campeão da Copa do Brasil e até campeão mundial com o Corinthians, ele foi um zagueiro que botava a ordem na casa. Mas afinal, que fim levou o Fábio Luciano? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho. E assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Fábio Luciano nasceu em Vinhedo, no interior de São Paulo, em abril de 1975. Fábio Luciano foi revelado na Ponte Preta, onde ele começou a jogar profissionalmente em 1996. Era um zagueiro vigoroso, embora ele não fosse violento. Ele logo demonstrou que era um grande desarmador de jogadas. Chegou ao Corinthians em 2000 e pelo Corinthians, além do seu grande desempenho defensivo, ele mostrou também ser muito bem ofensivamente, marcando 15 gols. Fábio Luciano ganhou seu primeiro título como jogador profissional no ano 2000, pelo Corinthians, o Mundial de Clubes da FIFA. Bom, ele teve uma rápida passagem pelo futebol gaúcho em 2001, quando jogou pelo Inter, e foi treinado por Carlos Alberto Parreira. Depois, ele e o Parreira voltariam a trabalhar junto no Corinthians em 2002. O zagueiro fez então uma dupla com o Anderson, participando das conquistas do torneio Rio-São Paulo e da Copa do Brasil. Um ano mais tarde, veio outro título com o Corinthians, que foi o do Campeonato Paulista. Em 2003, depois da eliminação do time paulista na Libertadores da América, o Corinthians sofreu grande desmanche, perdendo vários pilares da equipe. O Geninho, que era treinador na época, lembra que todo dia perdia um titular, que era negociado e que às vezes isso acontecia horas antes dos jogos. E que quando chegaram dizendo que o Fábio Luciano, que já estava no quarto, concentrado para o jogo, não poderia entrar em campo porque ele estava negociado com a Europa, lá o zagueiro perdeu a linha e bateu o pé, enfrentou a diretoria e disse que se ele não jogasse, ele não iria para a Turquia. Bom, isso, claro, ajudou demais o treinador Geninho, que ficou muito grato para o capitão da equipe na época, que sabia que o time precisava dele, já que estava repleto de meninos e que ia fazer muita falta à experiência do zagueirão na equipe. O Fábio Luciano, depois disso então, foi emprestado ao Fenerbahçe da Turquia. E no time turco, ele continuou marcando muito gols de cabeça, tendo ajudado a equipe na conquista de um bicampeonato turco. Terminando o empréstimo ao Fenerbahçe, o Luciano retornou ao Corinthians em 2006 e machucado com uma lesão no pubis, ele não voltou a atuar e ficou se recuperando até o ano seguinte. Então, no início de 2007, o Fábio Luciano foi novamente para a Europa. Dessa vez, chegou à Alemanha para defender um modesto time, o Colônia. No fim da temporada 2006-2007, ele recebeu uma proposta irrecusável, essa, claro, de um gigante brasileiro, o Flamengo. Retornou então ao Brasil depois de quatro anos sem jogar por aqui. O Fábio Luciano chegou ao elenco rubro-negro na metade do campeonato brasileiro e rapidamente ele assumiu um papel de liderança no grupo. Bom, no Flamengo ele só jogou por dois anos, mas a torcida tem a impressão que ele ficou lá por dez anos, já que a identificação foi muito rápida. Bom, dito isso, ele foi um dos grandes destaques da equipe no Carioca, no campeonato nacional daquele ano, onde o time teve uma reação impressionante, saindo da zona de rebaixamento e terminando o campeonato na terceira colocação. Após não ter certeza se ele iria continuar a jogar futebol em 2009, já que pensava em se aposentar, ele resolveu continuar a defender o Flamengo por mais um tempo. E assim ele fez, no início de 2009, manteve a sua qualidade e o posto de xerife do time. E no dia 3 de abril de 2009, ele anunciou que se retiraria do esporte após o fim do campeonato carioca. E assim foi. Em seu último jogo, ele terminou com chave de ouro levantando sua última taça, a do campeonato carioca e se aposentando, largando de vez as chuteiras e foi considerado um dos melhores zagueiros da história recente do Flamengo. Além de ter a sua própria linha de roupas e participar de eventos e palestras depois da aposentadoria, ele então se tornou comentarista dos canais ESPN. E olha, ele tem feito um excelente trabalho. Participando de programas esportivos com muito carisma e também seriedade, ele conquistou um lugar quase que cativo na emissora. Mas eu quero saber mesmo, é a sua opinião. Você se lembra do zagueirão? O Fábio Luciano? Ele teria uma vaga no seu time hoje, sim ou com certeza? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não esquece, claro, do like no vídeo. Eu, você já sabe, fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.